Bom dia pessoal, aqui é o Poison Prontinho com a graça de Deus porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal estou com mais uma super dica para vocês hoje nós vamos estar falando aí da estaquia da graviola gigante, nós já fizemos esse vídeo aqui de novo nós já fizemos quer dizer, mas muitos amigos aí pedem para nós fazermos e reexplicar aí, no entanto nós estamos retomando o processo está mostrando a vocês o enraizamento, o processo completo, como é feito sem nenhuma bororocacia espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final, acompanhem aí vem comigo que hoje o vídeo é legal e é sobre a graviola, uma fruta muito deliciosa que vale muito a pena você ter então chega de enrolação voltamos aqui gente, como vocês estão vendo aí nós estamos aí com quatro mudas de graviola essas mudas foram tiradas na parte da manhã gente nós estamos gravando esse vídeo aqui na parte da tarde e o que eu quero dizer a vocês gente que esse procedimento é bem simples é para quem já é da casa aí já sabe que todo dia nós estamos trazendo vídeo sobre estaquia eu já vi até amigo nosso dizer mas poxa, tu é doido, tu é viciado todo dia tu faz vídeo é isso mesmo gente eu sou a viciado em plantação esses negócios de plantio, de plantas principalmente árvores frutíferas que produzem fruto é comigo mesmo gente pode ter se eu fosse num lugar assim eu posso dizer a vocês assim um lugar, um sítio cheio de frutíferas rio animais, pássaros esse é um paraíso gente tem gente que não gosta disso não gosta de viver em cidade eu não entendo esses tipos de pessoas que não gostam da natureza né gente chega de enrolação vamos para o vídeo gente como vocês estão vendo nós estamos com quatro estaquias de graviola essa graviola gente é uma graviola bastante tradicional ela é uma graviola gente que ela é eu acho que ela é misturada porque ela é uma graviola que ela fica parecendo um atemônia gente mas não é um atemônia é uma graviola ela é bem carnuda doce e gostosa gente essa graviola ela é uma graviola como se fosse uma graviola dura eu posso dizer assim é uma graviola dura ela não é uma graviola mas é uma graviola que a carne dela é meia dura mas gostosa e bastante doce e eu tinha pegado um fruto na casa desse amigo aí ele me deu um fruto de vez eu botei para amadurecer e eu gostei muito dessa fruta e eu resolvi fazer umas estacas já tinha também umas estacas plantadas que nós fizemos com o processo de estaquia e hoje nós estamos aqui trazendo para vocês aí que essas estaquias aqui como vocês estão vendo estão todas enraizadas aqui se vocês forem reparar todas enraizadas esse procedimento gente é bem fácil para vocês verem que nós raspamos aqui nós raspamos a casca aqui mas ela nasceu embaixo como vocês estão vendo eu acho gente que essa ermuda aqui a gente não vai conseguir recuperar a graviola é uma ermuda que ela é muito é muito difícil de nós conseguirmos propagar sua ermuda e quando nós conseguirmos nós temos que ter muito cuidado e nós arrancamos essa ermuda do solo e eu já senti que ela deu uma apagada nela e não vai não vai sobreviver é o sistema está verde mas eu não sei se vai sobreviver então portanto não faça isso em casa se você tiver sua muda enraizou não tire ela de dentro do sol bora para o processo que a gente vai precisar nós vamos precisar desse hormônio endobutílico A e B esse hormônio gente nós podemos estar adquirindo pela internet ou em casas de jardinagem no centro da sua cidade se você procurar com certeza você vai achar mas Poison aqui na minha cidade não tem isso Poison o que é que eu faço gente você pode estar encontrando no Beneva vem de farmácias é comprimido você pode utilizar também é muito bom gente dá um resultado incrível você também pode fazer aí enraizador com lentrilhas ou tiririca aqui o canal vai estar trazendo para vocês esse vídeo em breve mas por enquanto nós não temos esse vídeo mas o da tiririca nós temos se você quiser você pode dar uma pesquisada aí em nossa playlist que você vai estar achando esse vídeo aí como você fazer esse enraizador e o que é que nós vamos precisar depois que nós tivermos com com esse produto na mão nós vamos precisar da nossa estaca da nossa estaca eu estou com um estaque aqui como vocês estão vendo está verde tem que estar verde o que você vai fazer você vai enfiar sua estaca no hormônio do butílico e vai deixar meia hora gente e aí você vai deixar meia hora porque você não pode passar mais de meia hora gente se você passar de meia hora você pode estar apodrecendo sua estaca na areia então você vai deixar meia hora só todo dia nós estamos aqui gente mostrando esse resultado a vocês e todo dia nós vamos continuar mostrando não vou me cansar até fazer um futuro melhor para esse Brasil e mundo que está aí só corrupção e sujeira então se nós propagar o bem ensinar o povo a plantar a cultivar isso aí vai melhorar o plantio e o mundo também não quero dizer que isso vai mudar a maldade das pessoas mas aqui no meu canal as pessoas que eu conseguir puxar vem comigo eu sei que vai ter um futuro bem melhor porque eu só vou propagar o bem então é isso aí o que é que nós vamos fazer depois depois nós vamos tirar o nosso o nosso estaquia do nosso enraizador e nós vamos precisar é de um pote de areia assim ó como vocês estão eu indico vocês um copo descartável é melhor se você não tiver você pode estar usando o pote danone como isso aí é você vai utilizar areia lavada pode ser areia da chuva mas tem que ser areia depois por que não pode botar terra é ou humus limioca terra vegetal por que não pode por que gente isso aí terra terra da lama faz lama esses negócios todos e pode apodrecer a areia não gente a areia não vai apodrecer seu estaco ela só faz manter a humildade e propagar as raízes então é muito importante esse ponto vocês já aprenderem nós vamos pegar nossa estaca como nós fizemos toda melada no hormônio e vamos enfiar aqui ó vamos enfiar gente em seguida gente nós vamos aguar essa estaca e vamos estar deixando de repouso na sombra sempre na sombra nunca repouder no sol por que não pode no sol porque o sol mata a sua planta aí ela está em uma cirurgia ela está se recuperando então é é muito difícil que se ela ficar no sol ela tenha futuro então você deixa na sombra sempre aguando aguando você vai ter a germinação dos brotos gente isso é certo pode fazer que você vai ter a germinação dos brotos aí de uma semana ao mês seu galho vai estar todo brotado como as folhas que vocês estão vendo você vai estar e as raízes as raízes demoram tem frutífera que chega até um ano já fiz vídeo aqui principalmente jabuticaba pitanga e outras variedades aí chega até um ano para dar raiz então é muito fácil que você faça esse procedimento então é isso aí gente a gente trouxe aqui um vídeo rápido e simples se você tem dúvida que isso é mentira que essas estacas não funcionam faça você mesmo aí pegue um galho bem lenhoso aí legal com as gemas é sempre bom gente quando você tirar um galho ter as gemas para estourar o rebroto faça na areia depois você chega aqui eu posso falar mal para falar bem mas tenho certeza que esse estaca vai funcionar e você vai ter resultado então é isso aí gente o vídeo de hoje foi esse aí espero que vocês tenham gostado vocês gostou aí vocês cliquem no like dão joinha aí que isso aí ajuda muito no canal aí a incentivar a gente ao canal sei que tem muitas pessoas que estão com a gente aí a nossa família já somos mais de 13 mil pessoas e graças a Deus e é isso aí gente eu desejo tudo de bom para vocês aí amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário nesse mesmo programa com mais uma próxima notificação para vocês fiquem com Deus gente e tchau 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 tchau